Agora, para assumir a tribuna, a doutora Miriam Vinha, diretor do Departamento de Serviços de Universalização das Telecomunicações, a Secretaria de Telecomunicações e Ministério das Comunicações. Boa tarde, senhor ministro. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de falar em nome do Ministério das Comunicações de saudar o senhor, o Suprocurador-Geral da República, doutor Antônio Fonseca e demais autoridades aqui presentes. A minha mensagem hoje é bastante simples. Eu gostaria de contar para o senhor e para os presentes por que a lei do SEAC é vista por nós como algo extremamente benéfico para o mercado, especificamente para o mercado de telecomunicações. Eu gostaria de dizer que a lei do SEAC não apenas vem com uma força própria de abertura de mercado, de incentivo a investimentos, como ela se coloca no contexto de um amplo esforço do governo federal em promover essa ampliação das telecomunicações no Brasil. No Ministério das Comunicações, nós tocamos o Programa Nacional de Banda Larga, PNBL, que foi concebido em 2010 e que vem sendo implementado desde então com uma pluralidade de abordagens regulatórias, tributárias, infraestrutura, enfim. E a lei do SEAC, exatamente nesse contexto, se mostra como muito favorável na medida em que ela promove uma ampliação dos investimentos em redes de telecomunicações, a massificação da banda larga, uma vez que as redes físicas, as redes de cabo e de ADSL que suportam o SEAC também suportam a banda larga. E um aumento da competição, o que gera efeitos muito favoráveis, não apenas para o consumidor, mas também para o próprio segmento que se dinamiza. Então, nós verificamos já um aumento no número de ofertas de serviços, redução de preços para o consumidor. A minha apresentação, senhor ministro, vai focar principalmente nos aspectos de telecomunicações e de infraestrutura, mas não posso deixar de mencionar que a lei do SEAC também é muito positiva, na medida em que ela consolida uma série de instrumentos voltados para segurar a expressão da cultura nacional, e aqui eu me refiro às cotas de conteúdo, como também a pluralidade de opinião dos meios de comunicação de massa por assinatura, e aqui eu me refiro ao must carry, que são os canais de carregamento obrigatório. Bom, na última audiência pública, esse quadrinho foi amplamente debatido, a cadeia de valor do SEAC. O que importa mencionar desse quadro, para passar rapidamente, é que nosso foco recai sobre atividade de distribuição, que é um serviço de telecomunicações em regime privado, ou em regime da lei geral de telecomunicações, que é de 1997. E, portanto, o prestador desse serviço, segundo a lógica já existente, não tem direito adquirido à permanência das condições vigentes quando a expedição da autorização. Por que é importante mencionar isso, senhor ministro? Porque antes da lei do SEAC, nós convivíamos com dois regimes jurídicos regulatórios muito diferentes entre si. Então, quando se tratava de cabo ou de qualquer meio confinado, ou seja, uma infraestrutura física, havia o regime da lei do cabo, que trazia uma série de restrições e obrigações diferenciadas. Então, por exemplo, concessão mediante licitação, restrição de capital estrangeiro, limitação da possibilidade de prestação do serviço por concessionária de telefonia, obrigações de carregamento obrigatório e a oferta do Canal Brasil. Enquanto todas as demais tecnologias, ou seja, micro-ondas, satélite, espectro UHF, não se submetiam a nada disso. Eram essencialmente livres, inclusive, no que se refere ao capital estrangeiro. A nossa visão, contudo, é que, embora certamente são tecnologias diferentes, para o usuário isso não faz muita diferença. E são tecnologias que efetivamente competem entre si, o que nos traz necessidade de uniformização e harmonização, para que se possa ter um setor que se envolva de modo integrado, enfim, harmônico. Esse quadrinho, enfim, não pretendo me deter sobre ele, mas ele busca evidenciar as diferenças tecnológicas e regulatórias entre as diferentes tecnologias. O próximo slide, senhor ministro, busca traçar um pouquinho a evolução histórica do setor e, principalmente, os impactos das assimetrias regulatórias sobre o crescimento das diferentes tecnologias. Um primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que, na nossa ótica, a tecnologia de cabo e de meio confinado, que pode ser a DSL e outras coisas, ela tem uma vantagem relativa do ponto de vista da política pública, pois ela suporta serviços como serviços de banda larga, ela permite interatividade, ela é uma rede basicamente mais robusta. Quando a gente verifica a evolução histórica do setor, o que nós vemos é que, de 97 a 2000, ocorreram algumas licitações de televisão a cabo, em alguns poucos municípios nos quais se avaliou que havia viabilidade econômica e, de 2000 em diante, não ocorreram mais licitações. Em paralelo, a partir de 2007, apareceram novas autógrafas para o DTH, que é o satélite. Em 2010, portanto, o satélite ultrapassa o cabo. O que é muito positivo do ponto de vista de alcançar a população, porém negativo do ponto de vista de uma infraestrutura robusta de telecomunicações. Em 2011, portanto, aparece a lei do SEAC. O gráfico seguinte, senhor ministro, busca evidenciar que, muito embora tenha havido um crescimento do número de assinantes de televisão por assinatura, com todas as tecnologias, o número de municípios atendidos com autógrafas de cabo efetivamente diminuiu no tempo, o que é um efeito dramático do regime anterior. Ou seja, de 97 a 2000 ocorreram as licitações. Em 2001, 2002, 2003, nós temos o auge de municípios atendidos, em torno de 300. E, de lá para cá, o número só cai. Isso é um fenômeno, muitas vezes, chamado de maldição do vencedor. Ou seja, um número considerável de empresas ingressaram na licitação, pagaram o preço mínimo, não conseguiram viabilizar seu negócio, saíram do mercado. E novos municípios não foram incluídos. De modo que, antes da lei do SEAC, menos de 5% dos municípios brasileiros contavam com infraestrutura de TV a cabo. O crescimento mais expressivo do serviço, portanto, se deu por meio do satélite, o DTH, que tem uma otorga nacional. Com a nova lei, agora, desde 2011, a regulação passa a ser neutra do ponto de vista tecnológico, permitindo, primeiro, a livre entrada e, segundo, que a expansão do serviço ocorra também por meio da tecnologia de TV a cabo e outros meios confinados, que suportam também a banda larga. Ou seja, tem um efeito positivo de spillover sobre outros serviços. Passando agora, de forma mais detalhada, às mudanças no mercado, eu diria que uma das principais conquistas da nova lei é o princípio da livre entrada e da inexigibilidade de licitação. E aqui vale mencionar que, segundo a lógica da própria LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, quando não há recurso escasso envolvido, por exemplo, o uso de rádio frequências, a licitação é desnecessária e, portanto, inexigível. Nesse caso, a autorização é um ato vinculado. Qualquer interessado pode solicitá-la, preenchendo os requisitos subjetivos e objetivos, leva a autorização mediante pagamento de R$ 9 mil. É um preço meramente administrativo. Nossa visão é de que o modelo de licitação é incompatível com o princípio da livre entrada e impõe uma barreira de entrada adicional, ou seja, o ente é obrigado a ter um despenho inicial elevado simplesmente para ingressar no mercado e, depois, ainda fazer os investimentos para construir suas redes. A nossa visão é de que, havendo viabilidade econômica na duplicação da infraestrutura, não há por que substituir a competição no mercado pela competição pelo mercado. E, em síntese, a livre entrada aumenta investimentos, aumenta a competição. Os consumidores se beneficiam da maior oferta de serviços de TV por assinatura e de outros serviços, como a banda larga. A próxima alteração relevante, que vale mencionar, promovida pela lei, diz respeito às restrições de propriedade. Então, já foram, enfim, bastante discutidas aqui. A regra geral é que quem atua na atividade de produção não distribui. Quem distribui não produz. Nosso entendimento é de, apesar de a lei consagrar o princípio da livre entrada, existem restrições e as restrições temológicas, basicamente, anticompetitivas. Elas buscam evitar o fechamento do mercado e promover a diversidade. Quando a gente compara o faturamento dos setores de rádio difusão e telecom, a gente vê que telecom fatura quase dez vezes mais do que a rádio difusão. Então, esses artigos, esse artigo quinto e sexto, buscam estabelecer um determinado equilíbrio entre setores empresariais que têm tamanhos bastante diferentes. E, dessa forma, evitando-se que um grupo econômico domine toda a cadeia do valor de serviço, a gente preserva a competição e seus benefícios. Eu gostaria de mencionar, senhor ministro, que, com quanto, enfim, essa regra possa não ser vista como positiva por todos os agentes de mercado, esse tipo de restrição não é nenhuma novidade no nosso ordenamento jurídico. Se a gente olhar, por exemplo, o contrato de concessão da telefonia fixa, até 2011, esse contrato também restringia a prestadora de telefonia de prestar serviços de cabo, assim como as empresas do seu grupo econômico. A própria Lei Geral de Telecomunicações, antes de 2011, dizia que a concessionária só poderia prestar naquele CNPJ o serviço-alvo de concessão, não poderia explorar outros serviços. A Lei do Cabo também estabeleceu uma limitação à prestação do serviço por concessionárias. E o artigo 71 da LGT, hoje, já permite que a Anatel estabeleça limites, restrições, condições à aquisição de outorgas, com o fim de evitar a concentração econômica do mercado. Desde a aprovação da lei, a gente já verificou um aumento bastante expressivo no interesse pelo serviço, que representa, basicamente, um aumento de 70% no número de municípios com TV a cabo, em função de novos pedidos e novos pedidos de licenciamento. Os instrumentos de outorga que hoje existem, segmentados por tecnologia, permanecem em vigor, porém serão adaptados gradualmente. Não existe uma imposição de migração. E, de fato, a gente verificou que muitas empresas já voluntariamente manifestaram interesse em aderir ao CEAC, porque isso traz outras vantagens para elas, como, por exemplo, a possibilidade de explorar tecnologia por meio confinado, como o cabo e outras tecnologias. A gente vê, portanto, que a lei traz um benefício bastante grande para o consumidor, principalmente em função das economias de escopo, provenientes da oferta de pacotes convergentes. E aí, todos nós conhecemos os pacotes triple play, quadruple play, enfim, que combinam diferentes serviços de telecomunicações. No cenário internacional, também, senhor ministro, nós verificamos que esse tipo de regras, regras que existem na lei do CEAC, não são novidade, não são nada estranho. Em todos os casos, nós verificamos que, em todos eles, não existe restrição à entrada no mercado. A licitação acontece apenas quando há um recurso escasso, especificamente à radiofrequência, e que, em todos os casos, existem obrigações de carregamento de conteúdo nacional ou europeu, assim como de carregamento de canais de interesse público, que é o nosso must carry. Aqui, vale comentar que, no Brasil, o must carry não é nenhuma novidade também. Desde 1995, já existe. Concluindo, então, eu gostaria de ressaltar que, do nosso ponto de vista, a expansão da tecnologia de TV a cabo contribui para ampliar o acesso à banda larga em um cenário de convergência dos serviços de telecomunicações. E aqui temos algumas projeções, apenas para dar uma ideia do tamanho dos valores dos quais estamos falando. Existem estudos que indicam que a entrada de uma empresa de TV a cabo em municípios ainda sem essas redes, aumenta em 35% o número de usuários de banda larga fixa. Considerando apenas esses municípios não atendidos, isso representaria um aumento potencial dos assinantes de banda larga de até 2 milhões. Se considerássemos todos os municípios, inclusive os atendidos, chegaríamos a 5 milhões de novos assinantes, sendo que hoje temos em torno de 17 ou 18 milhões, então é bastante expressivo. Isso representa também um ganho de bem-estar para os novos consumidores de até 800 milhões por ano, 800 milhões de reais, se considerarmos apenas os municípios hoje não atendidos. Se considerarmos todo o Brasil, até 4,8 bilhões de reais por ano em termos de bem-estar. Existem também os benefícios para os agentes de mercado, ou seja, os pequenos provedores de internet agora podendo ofertar a CEAC, podem também prestar serviços agregados, enfim, internet, banda larga e televisão para assinatura, além do fato de existirem mais redes de suporte à banda larga. Concluindo, então, e já estou no último slide, a lei do CEAC certamente vai produzir efeitos no tempo, os efeitos não se verificam de imediato. Contudo, já conseguimos observar um aumento na competição do mercado de TV para assinatura, barateando o preço e aumentando a penetração do serviço. Verificamos também o efeito de estímulo à construção de novas redes, o que tem efeitos benéficos para a banda larga. E aqui é importante mencionar que a lei do CEAC, complementada por uma diversidade de medidas regulatórias, tributárias, de política pública, convite-se a estimular a construção de novas redes e o compartilhamento de redes existentes. Eu menciono, por exemplo, o regime especial tributário do PNBL, publicado recentemente, que traz benefícios tributários na construção de redes que suportam a banda larga. Por fim, a última mensagem que eu gostaria de deixar é que, na nossa ótica, a lei é extremamente positiva porque ela divide a cadeia de valor e define os limites da regulação do Estado sobre cada etapa da cadeia produtiva. E, dessa forma, ela confere segurança jurídica para o setor, em termos de investimento, e, sobretudo, para o cidadão. Muito obrigada. Obrigada.